Um monitoramento do Instituto Ambiental da Amazônia mostra que 99 hectares só na região sul do Amazonas sofrem com queimadas. Em Manaus, acordar com este cenário virou uma rotina nessa época do ano, principalmente com o aumento das queimadas, que são típicas do período de estiagem. Mas o assunto se tornou um dos mais comentados e a Amazônia voltou a ser o centro das atenções. Até na Assembleia Legislativa, os deputados cobram ações efetivas de combate ao desmatamento. Embora nós estejamos com a nossa floresta praticamente inteira, mas nós já temos quatro municípios que lideram o desmatamento no Brasil. Apuí, Novo Aripuanã, Lábrea e Boca do Acre. Então, ele tocou a sirene de alerta, tanto para o governo federal, quanto para o estadual, bem como para as prefeituras desses quatro municípios. Os focos de incêndio estão concentrados ao sul do Amazonas. O estado é o terceiro no ranking de queimadas este ano. O monitoramento do Instituto de Proteção Ambiental detectou quase 100 mil hectares de área desmatada. O IPAAM lembra que a prática de queimar o próprio terreno precisa de uma autorização prévia dos órgãos ambientais. Mas nos últimos dez anos, foram feitos apenas dez pedidos de licenciamento desse tipo. Este ano, não foi registrada nenhuma solicitação. Segundo o governo do estado, já foi montado um grupo de ação, composto por vários órgãos de fiscalização. Também foi decretado estado de emergência para agilizar o combate ao desmatamento ilegal.